Que mensagem gostaria de deixar ao seu filho neste dia em que recebe o prémio Arquivo.pt 2020? Que continue, já não é o primeiro prémio que ganha e que faça por ganhar mais, que acho que é bom para ele, para o país, para tudo. E estou aqui a representá-lo porque neste momento está em Budapeste e não pode estar. E pedi ao meu pai, vai receber o prémio para mim. E vim fazer o papel de pai, com orgulho, contente.